Desde 2018, Santa Catarina passou a ser a área recomendada para vacinação contra a febre amarela. Nós não estamos tratando apenas de questões relacionadas à Covid. Há outras doenças, há outros casos que precisam da nossa atenção. E na questão da vacinação contra a febre amarela e a morte de macacos aqui na nossa região, tem chamado a atenção no Estado, inclusive. Em 2020, mais de mil animais morreram com a suspeita da doença. As informações aqui do sul do Estado vão nos ser mostradas agora pela repórter Carol Carvalho. O aparecimento de macacos mortos na região sul do Estado tem reacendido o alerta com relação à febre amarela. Em dois dias foram encontrados 16 macacos mortos na região da Murel, oito em Rio Fortuna e oito em Santa Rosa de Lima. Na semana passada, já havia sido encontrado um animal morto também em São Martinho. E a cidade de Cocal do Sul está investigando dois possíveis casos. A vacinação da febre amarela está disponível na rede pública de saúde para a população. E desde 2018, Santa Catarina é uma área com recomendação à vacinação. Não é só mais quando a pessoa vai viajar para outro estado ou para fora do Brasil que precisa dessa vacinação. E podem se vacinar pessoas acima de nove meses de vida até 59 anos de idade. Acima dessa idade pode ser vacinada desde que o médico faça uma prescrição ou uma recomendação por escrito para a unidade de saúde. Em Criciúma, todas as unidades com sala de vacinação estão à disposição com a vacina para a população aqui na cidade de Criciúma. E outra coisa importante de a gente lembrar por aqui é que os animais também são vítimas da febre amarela transmitida pelo mosquito. Quando aparecem animais mortos, é importante para recender o alerta e as equipes da vigilância já imaginam que tenha então o vírus circulando naquela região que é o que tem acontecido aqui no sul do estado. A partir da morte desses animais, é necessário que se acione a vigilância e aí é feita uma investigação por conta dessa morte para identificar a possível causa. O macaco não é transmissor da doença, ele também é vítima da febre amarela e para os humanos tem vacina à disposição nas unidades de saúde pela rede pública.